Pra quem quiser fazer parte da nossa comunidade aí ó, Segredos do 8BallPol, vai no primeiro link da descrição e acessa que lá vai tá como funciona. Eu quero realmente quem tem interesse em aprender e descobrir tudo que esse jogo tem a proporcionar. Além de você ver tudo, efeito, tabela, dicas, truques, você vai entrar na nossa comunidade exclusiva do Telegram pra todos os alunos. Então eu te espero lá. E pra você que tá falido, vai na descrição que vai ter nosso WhatsApp e o site pra você comprar ficha 100% seguro, ok? Chama lá, a gente negocia um valor melhor pra você, fechou? A gente dá um brinde, um taco, dá alguns milhões a mais aí. E também a gente vende nota hein galera, se quiser comprar, vai no site, escolha de acordo com o seu VIP, beleza? Tem tudo bonitinho, tá vendendo taco agora também, então vamos dar uma turbinada nessa sua conta aí hein. E aí galera, beleza? Mais um dia aqui do canal, o que é mesmo que tem vídeo, mas não, já comecei triste velho, já comecei triste. Já não comecei com a saída mano, que merda. Galera, é o seguinte mano, vídeosão do brabo aqui, nossa galera, o que que eu tô jogando galera? Cauê Viana né mano, Cauê Lenda aí mano, do brabo, olha a saída da mundiça mano. Ai meu Deus. Galera, é o seguinte mano, jogando aqui ó, melhor de... Mano, acho que é melhor de 9, nem sei galera, só sei que quem fizer 5 primeiro ganha, beleza? Com o Cauê galera, Cauê, quem, quem, quem é mais manjado sabe, é um dos melhores jogadores do Brasil aí né mano? Sem dúvidas, ok? E vamos tá jogando com esse brabo aqui mano, melhor de... Que nem eu falei, acho que é melhor de 9, beleza? Quem ganhar 5 primeiro, acabou, beleza? Mano, comecei sim a saída velho, que injustiça mano, não gostei já velho, o jogo já tá ganho esse aqui mano. A preta passa lá na esquerda, minha laranjinha não vai atrapalhar né mano? Achei que ia mano, mas não vale velho, o Cauê me dá uma chance mano. Vai, isso ó, ficou trancado, que eu acho que ficou trancado hein mano. Nossa mano, essa vermelha passou no meio velho, fala que não, vai. Passou né mano? Isso que é foda galera, isso que é foda mano, o Cauê me dá uma chance. Galera, há um tempo atrás, é porque ele só joga tipo assim, quando pagam pra ele sabe? Ele não tem uma conta própria, ele era o cara com mais fichas do Brasil mano. Eu até gravei um vídeo com ele tudo tabela, se você não viu aí, procura aí. Faz uns, mano, uns 2, 3 anos já, beleza? Mano, vocês tem que ver esse vídeo aí mano, é do brabo esse vídeo aí ó. Galera, jogou. Não ficou do jeito que ele queria né, provavelmente vai fazer uma tabela, não vai não. Ele queria que ficasse mais retinho né, mas vamos ver galera ó. Ainda vai passar de boa lá, ele vai pegar no meio né mano, não vi essa possibilidade aí galera. Aqui ó, ele já macetou na primeira aqui né. Ai meu Deus galera, o dia que tem que começar com a saída. Ó, vamos lá mano. Cauê, essa tabelinha vai então, Cauê, você nunca errou essa tabela. Nossa mano. É galera, comecei perdendo já mano. Isso que é foda. Vamos lá galera, ó. Nossa, já foi macetado mano. Ah não velho. Ah não, saídinha. Ou certo, você tem que matar pelo menos uma bolinha minha, beleza? Vamos lá galera. Vamos se perdendo já mano, galera. Quem começa com a saída em jogo assim, querendo ou não, não tem muita vantagem, tá ligado? Ó, matou nenhuma, matou a verde, beleza. Verde, laranja, amarela. Beleza, cabecinha ó. O jogo da listrada tá do brabo hein mano. Tá do brabo, só que não vai passar. Só vai passar na laranja, é isso mesmo velho? Só vai passar na laranja ou na azul que vai. Vamos ver se eu pegar essa azul no meio aqui, que vai acontecer mano. Vai dar merda mano. Vamos ver essa laranja aqui. Galera, eu vou pegar essa laranja no meio. Que vai de branca. Não vai de branca não mano. Ou vai, nossa, tô com medo. Não, galera, efeito seguindo ó. Vou ter que tirar essa azul do meio aí, beleza. Nossa galera, dá brava mano. Fiquei trancado já mano, na primeira tacada. Fiquei trancado já mano. Nossa galera, eu não podia ter ficado, pegado essa roxa aqui. Mas foi a única chance ó. Galera, vamos tocar o brilho aqui ó. Beleza, galera, aqui cai. Eu tenho que fazer o que? Desbloquear a vermelha. Isso, beleza, desbloqueei. Beleza, beleza. Não, preta, preta. Você tava tão boa ali mano. Ó galera, vou ter que... Nossa galera, esse joguei aqui tá nojento hein mano. Vou ter que fazer o que? Feito seguindo aqui ó. Que eu tenho que pegar a vermelha já depois ó. A minha branca tem que ficar atrás da azul. Beleza, passou pra vermelha lá. Ok. Agora galera, é o seguinte mano. Vermelha lá no fundo ó. Mira direitinho. Beleza galera, mirei ó. Beleza. Agora galera ó. Essa verde vou ter que pegar a preta de... De cima pra baixo né. Beleza, isso mesmo ó. Agora a gente vai colocar... Retorce bastante o máximo. Coloca o efeito aqui ó. Beleza galera, na real esse efeito nem fez diferença né. Porque a bola nem chegou a tocar quase no fundo. Ó galera ó. Aqui mano, é tabelinha 1, beleza ó. Do brabo. Do brabo. Efeito em panela de branca lá no fundo. Não acredito. Eu não acredito nisso. Eu não acredito nisso não. Nossa galera, eu não acredito. Eu não acredito não. Não, não, não. Eu não acredito galera. Não, não. Vai de branca no meio, mas não dá uma dessa. Ah não galera mano. Pô velho, não é possível. Não é possível isso não. Erra nessa aí mano. Por favor. Olha a sequência de sete. É bom disso? Nossa velho. Não, vamos mandar um. Nossa galera não. Fiquei triste já velho. É impossível acontecer isso mano. Uma partida dessa mano. Olha como eu fui de branca galera. Não, eu podia até. Olha, olha o jogo. Ah não velho. Não vai de listrada. Não vai de listrada. Tanto faz. Galera, eu podia ter ido de branca no meio velho. Mas não dá aquele jeito não velho. Lá foi de listrada mano. Galera, esse jogo aqui é aquele que. Mano, nossa. Olha que merda. Que você não pode errar mano. Que você não pode. Olha lá. Tirou a. Nossa. Tirou a amarelinha ainda. Que era a bonequinha me ajudar mano. Pô velho. Não dá uma dessa não mano. Me dá uma dessa. Calma. Eu mano. Me devolve aquela partida. Descolou a verde já mano. Nossa velho. Não, por favor. Me ajuda mano. Por favor. Você tá acabando com a minha graça velho. Pô galera. Mano. Não, sério mesmo velho. Nossa, eu não tô aguentando não velho. Ou como que eu vou de branca numa bolinha daquela mano. Ela fala. Ah, podia ter colocado a feita. Não, mas como que eu vou saber que ia acontecer aquilo ali velho. Putz mano. Ainda. Nossa velho. Vou ter que pegar esse galáxia aí também mano. Não, a questão que vai sair não sai o difícil mano. O negócio foi ali velho. Tendo de branca daquele jeito velho. Não tem como mano. Ok, me ajuda velho. Vai, me deixa jogar. Me dá uma chance filha da mãe. Seu filha da. Opa, não vai sumir a imagem não mano. Qual coisa eu falo que eu perdi o vídeo. Beleza. Ah, não. Calma. Não, por favor mano. Não, não, não. Não, velho. 3 a 0 já mano. Nossa velho. O que eu tenho que fazer aqui galera? Tá 3 a 0 mano. Eu tenho que ganhar essa. Não vai dar não. Galera, essas partes aqui valem por duas mano. Se você errar, vale por duas. Eu tenho que ganhar essa. Ele tem que errar na próxima. Eu tenho que fechar a próxima pra ficar 3 a 3, entendeu? Vamos. Para uma saída facinha, vai. Para uma de branca. Para uma saída fácil. Sempre paga o que dê. Vai que modíssimo. Ficar mandando chat. A modiça ainda, velho. Mano, aqui é de liso. Eu queria... Será que eu vou... Mano, eu vou nessa que eu vou ficar trancado. Eu já até sei, mano. Eu não tô... Não tô podendo brincar com o azar não, velho. Aqui ó. Tabelinha 1. Agora que eu vi ó. Tabelinha 1. Beleza. Já tirei a... Putz, mano. Não, beleza. Melhor, irmão. Postura, mano. Eu tinha que pegar essa bicoça verde já, mano. Que ela pode me atrapalhar. Eu vou tentar pegar essa verde já, ó. Não, vai ficar muito forçado, né, mano? Vai ficar muito forçado. Beleza. Vou não. Vou aqui. Beleza. Dá bravo. Vou na marrom. Feito travando para pegar a verde já, entendeu? Feito travando. Beleza. Passou para a verde. Beleza. Passou. Passou um. Tem que ir na verde, mano. Galera, tem duas opções. Uma tabela com a branca ou deixar a bola branca colada aqui na tabela, ó. Vai ser isso mesmo. Tem que deixar a branca onde ela parou agora aí, ó. Beleza, galera, ó. De boa, de boa. Galera, sabe o que que matou, mano? Eu? Foi aquela... Foi aquela merda de... De branca ali, mano. Não, não é possível que eu fui de branca na bola daquela ali, não, mano. Ah, não, cara. Calma, velho. Por favor, mano. Eu vou sair, vai. Por favor, mano. Não, galera. Eu não acredito nisso, mano. Eu não acredito. Eu fraquecipes na consciência. Eu perdi, velho. Ou como eu vou te... Branca ali, velho. E vai falar. Não, porque você podia ter colocado efeito para frente. Porque você podia ter colocado efeito para trás. Galera, bateu na... Na porra do bico, mano. Na merda do bico. Mano, no fundo, velho. Calma, esse aqui aqui. Não, tá 2x2, mano. Tá 2x2, não. Aí tá mudando e começa com a saída, velho. Ah, não. Ô, galera. Eu tô rindo pra não chorar, mano. Ai, é indiana ainda, ó. O país da indiana. Filha da mãe. Ó, galera. Ô, mano. Essa saída dele não dá, velho. Olha o jogo das lisas, mano. O único problema que ele tem é essa marrom. Que eu tenho certeza que ele vai jogar fraco e pegar no meio já, mano. Ô, esse jogo... Ô, mano. Ô, mano. Me dá uma chance, velho. Me dá uma chance, por favor, mano. Me dá uma... Lá, ó. Ele vai pegar. Eu falei, mano. Ah, não vai passar, velho. Podia não passar, né? Não passa, não. Não, não. Não joga, não. Eu sei que você tá com medo de jogar. Vai no azul, vai. Aí, passava. Ainda bem. Beleza. Mas aí ele vai pegar agora, né? Ele não é besta. Olha lá, ó. Ah, não, velho. Ô, galera, mano. Cadê eu me dar uma chance aqui nessa merda, mano? Galera, eu falo, mano. Essas partidas aqui valem por... Quando você erra, passa a vez, vale por duas, mano. Porque é o seguinte. Você vai errar a sua, ele vai fechar. E na próxima saída dele, ele vai e fecha, entendeu? Nossa, aí tem três bolinhas ainda, mano. Olha, sorte... Olha, mano. Sorte que ele tem essa verde, hein, mano. Olha, que mundiça. Se ele não tivesse essa verde aí, mano, ele tinha sido complicado. Vai de branca, vai. Bate na roxa, vai de branca. Olha, jogou fraquinho. Ai, mas é uma praga, mesmo. É uma praga, velho. Calma aí, me dá uma chance. Cadê me dar uma chance aqui, velho? Me dá uma chance. Olha lá, ó. Vamos ver, né, galera, mano? Ó, vamos ver. Porque é o seguinte. Não vai dar pra ele... Ele não jogou, talvez, do jeito que ele queria. Olha lá, ele vai colocar feito o seguinte. Será? E pra dire... É, colocou, mano. Mundiça. Será que vai passar, mano? Será que vai pegar bastante, do jeito que ele quer? Olha lá, ó. Nossa, galera, mas... Ah, não. Mas é muito sortudo, galera. Nem pra parar um pouco, que abaixa essa branca, mano. Olha lá, passa perfeito. Ah, não. Ai, não. Sai. Nossa. Passou, velho. Olha, olha, olha. Ai, mas é uma praga, é uma praga, é uma praga. Ah, galera, eu vou botar 3x2, pelo menos, velho. Galera, sério, mano. Tô puto. Tô puto mesmo, mano. Tô puto, velho. Ô, mano. Ô, mano. O cara não erra, velho. O cara não passou um... Nossa, não passou um jogo, mano. Essa saída dele também tá nojeira, hein, mano. Galera, que é o seguinte, mano. Tá 4x1. Não vai de branca. Beleza, não vai de branca. Beleza, já fiquei com... Beleza, a preta passa no meio, eu acho. A preta passa no meio, um ou nem? Ou tô vendo coisa? Não, ela passa no meio sim, galera. Galera, essa roxinha tá da braba. Então, tem que pegar lá já, mano. Aqui, no meio, um ou. Beleza, galera. Mano, eu tô com medo. Não, a preta passa no meio sim, velho. Se eu estiver enxergando muito errado, velho. Pega a amarela já. Beleza. Vamos deixar a vermelha por último. Certo, cabeça, ó. Tentar deixar na reta aqui, ó, da laranja. Nossa, galera. Joguei fraco. Joguei forte, mano. Seguinte. Vou colocar a bola branca lá em cima, ó. Que a laranja... Que a laranja vai cair lá no fundo, ó. Beleza. Não, não fica trancado, não. Mude isso. Beleza. Posso pegar no meio. Não, vou pegar aqui no meio mesmo. Beleza, ó. Beleza, galera. Dobrar, mano. Essa preta passa. Ô, calma. Galera, a minha chance é ele errar nessa próxima, mano. O jogo... Me abençoa. Ó, vamos fechar um pouco mais. O jogo me abençoa. Faz ele errar, mano. Foi uma vez, mano. Foi uma vez, mano. Ô, galera. Não, era pra estar quanto? Era pra estar 3x3. 3x10, mano. Era pra estar 3x3, velho. Nossa, mano. Novo, calma aí, por favor. Por favor, eu não posso perder assim no meu canal, beleza? Vou falar que eu perdi esse vídeo, mano. Galera, ó. Todo mundo aí, ó. Que tá torcendo, né? Nossa, torce por mim, velho, por favor. Vamos mandar de novo. Me dá uma chance, vai. Pro jogo ficar mais legal, mano. Ótimo, a saída é sua, cabecinha. Galera, mas sabe qual que é o problema? Ó, você pode ver que de todas as partidas que a gente jogou, a gente jogou 6, eu acho, né? Todas que... Ai, olha, olha. Meu, não. Galera, não dá, velho. Olha o jogo. Ai. Ai, meu Deus, eu machuquei a mão. Ah, não, velho. Não, velho, não. Galera, ó. Qual que é o problema? O cara ia perder de qualquer jeito, sabe por quê? Ele pegou a saída, mano. Das 6 partidas que a gente jogou até agora, o único erro foi que eu fui de branca lá, mano. Naquela minha... Olha, eu ia fazer tabela ainda, mano. Não. Joga forte. Vai que você erra. Ah, galera. Pô, velho. Não dá graça assim, não, velho. Não dá graça assim, não, velho. Me dá uma chance, por favor. Me dá uma chance. De novo. Vou mandar de novo pra você, mano. Me dá uma chance. Olha que mundiça. Ai, vai pegar... Nossa. Nossa, velho. Me dá uma chance, por favor. Me dá uma chance. Que vontade de chorar, mano. Cadê o chat? Perdi o chat aqui, mano. Me dá uma chance. Olha essa bola no meio. Ah, galera. Ah, perdi, mano. Perdi. Ah, nossa, velho. Perdi assim. Ah, vamos mudar essa regra aí, mano. Vamos mudar essa regra aí, velho. Vamos 10. Vamos quantas eu puder virar, mano. Nossa, mano. Nossa, velho. Nossa, mano. Ah, galera. Não vou falar nada. Nossa, velho. O que eu sou? É uma praga, mano. Ah, galera. Era pra estar contra. Era pra estar 4x3 ainda, velho. Oh, não. Não, não. Não acredito. Não acredito. Eu não acredito. Eu não acredito. Nossa, galera. Eu perdi, mano. Não, galera. Não é possível. Eu vou rever e vou rever aquela merda que eu fui de branca, mano. Não, não tem como, não, velho. Não, eu fui... Eu fui... Oh, meu Deus. Meu Deus. O que eu fiz pra acontecer isso? Galera, esse foi o vídeo aí, mano. Infelizmente aí, macetado, né, mano? Cortaram minha... Cortaram minha graça aqui. Cortaram minha onda, né, mano? Ah, mas não tem como, velho. Ah, não. Eu não consigo. Mas é isso aí, galera. Quando ele postar o vídeo, vai estar o link na descrição aí da visão dele, beleza? Passem lá, mano. Galera, eu só tô menos puto porque eu perdi pra um cara que eu aceito perder, tá ligado? Se fosse outro... Meu Deus, não sei. Eu pagava o canal. Beleza, galera? Mas esse foi o vídeo aí, ó. Deixa o like, mano. O cara joga muito, beleza? O cara joga muito. O cara tá nos top do Brasil fácil, ok? Mas infelizmente aí, ó... Não, velho. Não dá, não. Ah, não. Não, eu tenho que falar uma coisa, mano. Mano, ele fez... Não sei o que ele fez pra mim de branca e essa merda de saída dele, mano. Não tem como. Como que ganha com aquela saída ali, mano? O jogo para só pra ele matar a última e matar a pre... Ah, não, velho. Ah, não. Pari, pari. Falou, galera. Falou. Não vou desabafar mais nada.